Olá pessoal, começando hoje mais um vídeo de últimas compras aqui para o canal. Eu vou começar esse vídeo hoje aqui com esse kit que chegou recente, que é aquele kit novo de OLED para o Game Boy Color. E esse kit aqui também tem um touch screen aqui, ele é sensível ao toque para poder gerenciar o menu das configurações aqui da LCD. Então é um kit bem recente, é claro que o OLED tem uma ótima qualidade aqui no contraste da tela, da imagem. E eu pretendo depois testar ele aqui também. Mas pelo que eu vi pessoal, não é motivo para alarde esse último kit aqui. Tem uma qualidade muito bacana, mas não chega a ser tão superior assim quanto o que a gente já tem antes da TLPS. E também é muito bom aquele Q5, se eu não me engano. Então esse daqui é um mod bem bacana, mas o Q5 também ainda está bem legal. Principalmente porque esse mod aqui não tem como instalar o controle de brilho e tal pelos botões do console. É apenas aqui pelo touch screen da tela. Então isso daí também para mim é um ponto negativo. Eu curto mais a outra modificação que dá para instalar os controles pelo Game Boy, né? Para poder mudar a configuração ali do brilho e tal, da LCD. Eu vou mostrar para vocês aí o print do produto que eu peguei. Ele está dentro dos 50 dólares, então está dentro ainda do Remessa Conforme. Ele assim que lançou, ele ficou um bom tempo fora de estoque. Mas eu acho que agora já está normal o estoque dele na China, então tem vários vendedores já vendendo esse kit aqui normalmente. Esse kit novo aqui não é tão fácil assim de instalar. A gente precisa também fazer aqui a solda desse fio para poder alimentar a LCD. E também a gente precisa utilizar uma daquelas carcaças novas que já vem pronta para modificação. Porque essa tela laminada aqui fica bem chata de instalar em Game Boy original. Ela tem um espaço bem curto aqui para poder colar a tela na carcaça. E chegou aqui também esse módulo de placa de rede que dá para a gente agora fazer uma modificação no GameCube, pessoal. Dá para ligar aqui essa placa de rede no slot 2 ali do console. Eu vou utilizar essa plaquinha aqui que é aquela que eu já fiz até vídeo aqui no canal. A gente coloca aqui o micro SD no slot 2 do GameCube. Então é bem bacana que agora a gente pode utilizar essa plaquinha de rede aqui no console, utilizando o slot 2. E aí a gente pode ter agora funcionalidades online no GameCube. Então aí a gente não precisa mais ter aquele acessório que é bem caro e raro do GameCube, né? O adaptador de banda larga. A gente pode agora utilizar essa plaquinha aqui. Eu vou deixar o link dela na descrição. E aí eu pretendo depois fazer o teste aqui e fazer um vídeo também para vocês, né? De como eu fiz aqui a instalação dessa placa de rede no console. A única parte ruim é que ele vai utilizar ali o slot 2 que fica embaixo do console. Então aí não vai dar mais para utilizar aqui o micro SD. Então não dá para utilizar junto, né? Essa placa de rede com o micro SD no slot 2. Mas a gente pode utilizar um daqueles adaptadores de memory card para micro USB e colocar ali no slot de memory card do console, né? E aí colocar essa plaquinha de rede aqui no slot 2, que é isso que eu pretendo fazer. Então eu acho que vai ser um vídeo bem legal aqui para o canal. Esse daqui é um projeto novo, então tem muita coisa bacana que vai sair ainda online aí para o GameCube. Eu também peguei essas plaquinhas aqui de Raspberry Pi Zero, que é uma versão do Raspberry Pi em versão bem pequena. Que é para a gente montar um novo projeto do Megavolt 85. Que eu estou até fazendo os testes aqui para trazer um vídeo para o canal. Que é o novo adaptador para o Dreamcast. Para a gente poder ter uma compatibilidade de vários controles USB com console. E também acessórios como mouse, teclado e pendrive para utilizar no Dreamcast. Então com esse Raspberry Pi aqui Zero, a gente monta esse adaptador para o Dreamcast. Com o firmware do Megavolt, tá? Então é um projeto bem legal. Aí eu comprei essas plaquinhas aqui para poder montar alguns adaptadores. E eu peguei também aqui a versão do Raspberry Pi maior. Que essa daqui eu vou colocar no GameCube para fazer lá o Pico Boot. Que é um outro projeto bem legal do GameCube. Que eu pretendo fazer aqui para o canal, tá? E eu aproveitei e peguei também aqui esse cabo flat, que vende já pronto para a gente poder facilitar a instalação. Ele já vem aqui com esse cabo com a posição certinha. Para colocar aqui a placa do Raspberry Pi em cima e soldar todos os pontos certinho. E essa outra ponta aqui vai lá na placa mãe do GameCube. Para a gente poder fazer as soldas. E aí fica um projeto, é uma modificação mais clean, mais limpinha, assim, sem aquele monte de fios passando, né? Eu vou mostrar as duas opções, tá? No vídeo depois. E aí esse kitzinho aqui vem o cabo flat. E também vem aqui aquelas borrachinhas que é para dissipar o calor, né? Que vai aqui em cima do processador e do dissipador. Que é aquela manta térmica. Essa plaquinha aqui do Raspberry Pi Zero, ela é bem em conta, tá? É um valor bem acessível. Eu vou deixar o link na descrição também para vocês darem uma olhada. O problema só, ao meu ver, é a questão do frete, né? O ideal seria comprar, sim, em quantidade. Eu peguei algumas aqui porque eu pretendo montar alguns adaptadores. E talvez até para projetos futuros, né? Que eu vou fazer aqui no canal. Essas plaquinhas aqui são bem úteis. Então se vocês curtem também modificar e tal. Podem pegar logo umas 3 ou 4 plaquinhas dessa aqui para deixar guardado. Que aí dilui o valor do frete, né? E aí vocês podem utilizar para projetos futuros também. Dá para utilizar ela também para fazer o Pico Boot no GameCube, tá? Ela é menorzinha até. Fica até mais fácil de colocar lá dentro do console. Então aí fica a cargo de vocês utilizar essa versão aqui maior. Ou essa menorzinha aqui, tá vendo? Ela é metade do tamanho dessa outra. Que eu esqueci agora o nome dessa versão aqui da Raspberry Pi. Eu peguei esse kit aqui para o GD Emu do Dreamcast. Que é aquela plaquinha que a gente utiliza cartão de memória no console. Então hoje em dia já tem essa peça fabricada aqui com plástico injetado, né? Então tem uma qualidade bem bacana, bem bonito. Porque antigamente a gente só tinha a opção das impressões 3D. Então esse kitzinho aqui está bem bacana. Depois eu vou colocar no meu console. E vou mostrar aqui para vocês o resultado final. Que eu até comprei uma carcaça transparente laranja do Dreamcast, né? E até hoje eu não fiz a instalação no meu console. Aí eu vou aproveitar e vou fazer a mudança da carcaça. E vou colocar também esse kitzinho aqui para o GD Emu ficar bonitinho. Porque aí a gente consegue tirar e colocar o cartão de memória aqui por cima, né? Não precisa ficar colocando assim por baixo do console. Então é um kitzinho bem legal. Chegou aqui para mim esse cartuchinho do Game Boy. Que é um joguinho que o McDonald's lançou para o Game Boy Color. Numa dessas campanhas publicitárias deles. Foi até recente. Acho que foi ano passado, se eu não me engano. E eu achei bem legal quando eu vi. O jogo está bem bonito. Eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês verem como é que está o jogo. Aí então eu achei bem legal ter um cartuchinho desse aqui na minha coleção. De um jogo novo aí para o Game Boy Color. Então foi bem baratinho, pessoal. Acho que foi coisa de 20 a 30 reais, se eu não me engano. Então fica a dica aí para vocês. Um cartuchinho novo aí. Um jogo novo de Game Boy Color. Que a gente pode ter em mídia física. Eu peguei essa placa de captura aqui, Easy Cap. Bem simples, USB. Que ela tem aqui S-Video. Então eu acho bem bacana para poder ligar aqui essa plaquinha no meu notebook. Que vai ficar na minha mesa de trabalho. E aí eu posso utilizar ela para fazer testes aqui dos consoles antigos. Posso ligar aqui no vídeo composto ou no S-Video. Um Super Nintendo, um Nintendo 64. Esses consoles para poder fazer teste. Como se fosse uma televisão. Então eu abro ali o VLC no modo de captura. E consigo ter uma imagem ali do console. E eu também tenho outra dessa. Esse mesmo modelo que eu comprei para poder fazer a captura do Super Nintendo. Que eu utilizo nas lives o Game Boy Camera. Para poder fazer a Facecam. Então eu resolvi pegar duas dessas. Eu tenho uma agora que vai ficar no meu notebook principal. Para poder fazer a captura das lives da Facecam do Super Nintendo. O Game Boy Camera. E essa aqui nova que chegou eu vou deixar no meu notebook na mesa de trabalho. Para quando eu for fazer modificação. Ou testar algum videogame antigo. Eu conseguir ter a imagem dele aqui no notebook. Eu não vou abrir ele aqui agora, tá pessoal. Eu vou só mostrar para vocês o que foi que eu comprei. E depois eu quero fazer um vídeo de unboxing. E análise desse item aqui. Que é bem curioso. Esse daqui pessoal é um minigame do Tetris. Em formato de nugget do McDonald's. Então esse daqui é um daqueles brindes que a McDonald's dá lá na China, se eu não me engano. Saiu lá bem legal. É um item licenciado pela Tetris Company. Então é bem bacana. Eu adorei isso aqui. Tem aqui o Tetris e tal. Que foi realmente licenciado pela empresa. Que hoje detém os direitos do Tetris. Então achei muito legal. Vou fazer um vídeo abrindo. Está até um pouquinho aberto aqui assim. Mas está lacradinho mesmo. Dá para ver que é um produto original. Da McDonald's. Então eu vou fazer um vídeo abrindo ele aqui. Testando para vocês. Eu vou mostrar para vocês o print do produto que eu peguei lá na AliExpress. Eu não sei se ainda está disponível. Porque se era realmente um produto original. Então não deve ter ficado muito tempo disponível lá no McDonald's. Então não sei se ainda tem. Vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. Eu lembro que não foi caro. Foi coisa de 30, 40 reais. Se eu não me engano. E também aproveitei. Que estava tendo disponível lá. Essa sacolinha aqui. Que estava sendo vendida junto com esse aparelho. Como se fosse um outro brinde. Que é uma sacolinha aqui temática também. Eu achei bem bonitinha. E eu resolvi pegar. Dá até para usar como sacolinha de praia aqui. A qualidade dela é bem bacana. E aí ela estava com preço bem legal também. Eu peguei os dois juntos. Eu acho que a sacolinha aqui saiu por 15 ou foi 20 reais. Alguma coisa desse tipo. Então eu achei que valia a pena. Porque fazia parte aqui mais ou menos desse brinde. E para encerrar esse vídeo aqui de últimas compras. Esse daqui é o último item. Eu peguei aqui o queridinho agora do momento. O console portátil para emulação de melhor custo-benefício. O R36S pessoal. Esse daqui é o melhor portátil que dá para a gente ter de emulação abaixo dos 200 reais. Ele começou a aparecer recentemente. Acho que tem um mês e tal. Na faixa de 180, 170 reais. Esse valor já com o frete e o imposto incluso. Por esse preço abaixo dos 200 reais. Ele é ótimo em relação ao custo-benefício. Porque ele tem um processador que roda bastante coisa. Praticamente tudo 2D aqui de emulador antigo vai rodar nele 100%. 100% sem problema. Até 3D também dá para jogar como Playstation. Roda tudo direitinho. Agora a partir do Nintendo 64 já começa a ter uns engasgos. Os jogos não rodam 100%. Mas eu acho que pelo custo dele e pela qualidade da tela que é ótima. Eu adorei aqui a qualidade dessa tela IPS. Que tem uma resolução também de 640x480. Isso daqui é perfeito para os jogos retrô antigos. Ele mantém aqui a proporção da tela de 4x3. E tem a resolução ótima para poder fazer upscale. Para poder dobrar a resolução dos consoles antigos. Então fica perfeito aqui essa telinha para jogo retrô. Então está aqui o portátil. Eu pretendo fazer um vídeo de análise dele se eu tiver tempo. Eu estou testando ele aqui. Eu vou ligar ele aqui para mostrar a vocês rapidinho nesse vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. E vem aqui o console na caixa. Ele tem um formato bem bacana. Gostei do direcional digital ficar aqui em cima como principal. Já que o foco dele vão ser os jogos em 2D. Ele tem também aqui os dois analógicos. Para a gente poder jogar Playstation e etc. Aqui embaixo vem também um cabinho. Um cabinho tipo C para carregar ele. E uma peliculazinha aqui para a gente aplicar na telinha do console. Eu acabei pegando o branco porque quando eu fui comprar já tinha esgotado aqui esse rostinho transparente. Que era o que eu queria pegar. Então está aqui pessoal. Ele vem com esse tema padrão aqui. Eu apenas testei ele aqui rapidinho. E fiz uns pequenos ajustes na configuração. Que eu pretendo mostrar para vocês no vídeo. O que foi que eu mexi aqui em alguns emuladores. Para vocês também configurarem aqui direto nele. Caso você não tenha a pretensão de atualizar o sistema operacional dele. E dá para atualizar e colocar uma versão mais recente. Então deixa eu abrir aqui só um joguinho para mostrar a vocês. Antes da gente encerrar aqui. Eu estava testando aqui um jogo que é bem bonito. Do Neo Geo. Então eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo pessoal. E antemão de fazer o review dele aqui e tal. Para vocês eu já recomendo bastante aqui esse portátil. Eu adorei aqui a qualidade de construção dele. Qualidade da tela e do processamento aqui para emulação. Muito bom os controles e tal. Para quem quer um portátilzinho assim de entrada para jogos em 2D. E também os primeiros aqui de Playstation. E alguns de Nintendo 64. Dá para jogar aqui nele tranquilamente. E a tal linha dele é muito boa para jogo antigo para jogo 2D. Eu gostei bastante pessoal. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de últimas compras aqui para o canal. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão deixem nos comentários. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.